E agradecer mais uma vez a Deus, por amanhã, com vida e com saúde, agradecer a Deus pela chuva, que graças a Deus tem chovido, quem tem que cuidar do município é o prefeito, a chuva é muito bem-vinda, só estou explicando, a chuva é muito bem-vinda, agora imagina os senhores, aí o vereador da Hélio, com todo respeito, chega aqui e fala que tem funcionário querendo tomar o cargo do vereador, o prefeito, vocês têm que entender o seguinte, a intenção do prefeito é trocar, isso é conversa de rua, mudar algumas peças aqui dentro, segundo algumas informações, falam de Deus lá, que o prefeito acha que alguns dos senhores já sabem demais, aí ele quer mudar, aí o vereador vem para cá e fala, mas é isso? Sinceramente, é um absurdo, eu não vejo o funcionário que faz isso errado, é a administração pública que está errado, porque nós não temos a força de corrigir, nós não podemos corrigir, quem tem que corrigir essa situação e chamar a atenção do Bolsonaro para atender o povo, sem politicagem é o prefeito, não é o vereador, o vereador tem que entender o seguinte, e outra coisa, diante de todas as respostas que os senhores falaram aqui, aí tem que dar os parabéns, a coisa que mais a gente escuta nessa câmara aqui, é dar os parabéns ao prefeito, olha, o prefeito tem um salário altíssimo, assim como o vereador e o secretário, um secretário tem praticamente o salário do vereador, mas só o que nós lutamos para ir atrás do voto, nós corremos atrás, nós lutamos eleito aqui, através do voto do povo, mas o secretário tem a indicação do prefeito, então fica aí, nesse momento da minha fala, não estou aqui sempre contra a câmara, eu estou sendo contra algumas atitudes, de vocês, os senhores, que são na base do prefeito Raul Lins, chamar a atenção, olha, lá, a gente defende, pelo caso de vocês, defende o prefeito, mas ele não defende vocês, não defende vocês por isso, por conta disso, aí, eu ouço também dizer aqui, que a taxa de iluminação baixou, não, não procede, não abaixou, não abaixou, não abaixou, não abaixou, não abaixou, não abaixou ainda, não abaixou ainda, o projeto está na câmara para ser votado, eu até admiro o vereador Francisco, o projeto está votado, deixa eu falar, o projeto nas minhas, tirou do produtor, pode ficar à vontade, escuta com a minha fala, fica à vontade, tirou do produtor Raul e botou para cima dos comerciantes, pronto, pronto, está aí, certinho, agora, eu faço uma pergunta para o senhor, já abaixou, mas a proposta é não abaixar, a proposta, mas não abaixou ainda, porque é o prefeito, escuta, porque é o prefeito, eu falei que o projeto está aqui, é o resultado, está vendo que mexe na ferida, dentro da ferida, dentro da ferida, dentro da ferida, porque, porque dentro da ferida, não abaixou nada ainda, o prefeito mandou o projeto no ano passado, vai abaixar, no ano passado, o próprio vereador Francisco reuniu com os fazendeiros, porque a população não sabe, os fazendeiros estavam pagando uma taxa de iluminação altíssima, sentando no trabalho da prefeitura, aí os produtores reuniram justamente com o vereador Francisco, o prefeito retirou o projeto de pauta no ano passado, olha, nós já estamos no meio de agosto, de setembro, nós estamos no meio de setembro, e o projeto retornou a Câmara Municipal agora, sabe por que isso? Porque o prefeito está recartando muito com a taxa de iluminação, está recartando muito, porque senão ele teria mandado logo o projeto para a Câmara votar, aí sim, eu vim aqui para a tribuna e falei que abaixou, a minha conta de luz foi 317 reais, 70 de taxa de iluminação, como que abaixou? Me mostra que abaixou o que eu vou dizer que abaixou. Gostaria também de dar os parabéns ao vereador Ronaldo Lima, que merece, por conta que de anos ele correu atrás também, para embarcar, para aparecer a obra da impasse, está ali o ofício na mão dele, aí sim merece os parabéns, mas tem que entender o seguinte, a gente tem que parar aqui, vereador Adael, para dar os parabéns a quem realmente merece, o vereador seria para dar o vazio em qualquer vez, mas a gente provou o que ele fez, não adianta o vereador vir para cá, falar isso e aquilo, o que não existe, não adianta que eu vou citar para os senhores, o que não existe, o senhor não são testemunhas disso? Na gestão passada, fizeram uma campanha, não releja o vereador, aquela que eu falei para mim, eu sabia que era para mim, só que quebraram a cara, eu fiquei no primeiro lugar na votação, então não adianta vir falar disso ou aquilo, porque quem manda é o povo, quem decide quem vai ficar aqui ou não, primeiro lugar Deus, segundo lugar é o povo, agora, a embasa, vem aqui, faz a bagunça que está fazendo, aí a gente escuta falar agora, depois da parte toda, toda esburacada, onde estava o carro no meio da rua, a casa do Bolsão Apoeiro, a obra que começou há vários meses atrás, agora que a prefeitura acha de embargar, pelo contrário, merece uma investigação mais aprofundada da Câmara Municipal, e para eles se informarem por quê que o senhor embargou essa obra agora, e os senhores estão entendendo o que eu estou falando? merece uma investigação mais detalhada, porque que a obra andou tanto sem parar, merece uma investigação para eles se informarem. Outra coisa, o senhor presidente, o senhor sabe que eu pedi inúmeras vezes, através de ofício, desde o ano passado, pedindo que a prefeitura, ou seja, o secretário de administração enviesse aqui para a Câmara, todos os valores fracas da aumentação dos carros contratados, porque há rumores de superfaturamento, foram que rolou aí na rua, só que para a gente não está falando nada aqui infundado, eu pedi para mandar a aumentação, nomes de funcionários que estão dirigindo aquele veículo, o nome do proprietário do veículo, mas assim, eles nunca atendem, aí eu pedi ao presidente, eu espero que eu seja atendido, pelo menos por essa casa, porque na quinta-feira, na terça-feira, eu conversei com o assessor jurídico para fazer a notificação através do Ministério Público. Então, presidente, eu espero que amanhã esse documento está pronto, para a gente estar enviando, para nós fazer o nosso papel aqui, não adianta a gente estar trabalhando aqui infundado, só parabéns, parabéns, faz mais um minuto, presidente, já está acabando o meu tempo. E aí, também mais um pedido para o presidente Ailton Moreira, vamos tentar repetir aqui, na gestão passada, as contas do ex-prefeito chegou, faltando dois meses para a eleição, dois meses, meses, teve até carreatas, manifestação, naquele momento era o presidente que era dois meses, para botar as contas do ex-prefeito, aqui é o dado, ah, botaste as contas, botaste as contas, que era para deixar de elegível, eu tinha prazo, é lógico que era dentro da lei, a lei permite qualquer presidente usar os dois meses, de prazo, e naquele momento a deputada tinha pandemia, aí tinha os decretos, inclusive municipal, então de todo jeito, não tinha como colocar as fontes naquele momento, não tinha como colocar as contas do ex-prefeito Albertão, que naquele momento era ex-prefeito, estavam aqui há um ano e quatro meses, e os outros presidentes não colocavam, eu teria, eu tinha colocado as contas dele, tudo bem, teve esse problema, teve pronta, eu não vou encontrar, porque quem sou eu, para ir contra a justiça, mas teve esse problema, só que de lá para cá, senhores, as contas continuam engavetadas, tantas que foram do lado do prefeito Albertão, quanto das dois prefeitos, eu não estou aqui pedindo para botar uma e a outra não, eu estou pedindo que a Câmara faça o papel, o papel da Câmara, dê ao povo o que é do povo, o direito do povo, que saber o que está acontecendo, eu lembro, as contas do prefeito atual Albertão, de 2013, está lá no tribunal, trancado até hoje, que foi votado e rejeitado, mas ele entrou com o poder de força que ele tem em Salvador, e o tribunal não mandou, cheio de BO pela saúde, só BO, se mandar, tem ninguém com a pulga atrás da orelha, porque só que é BO, mas não manda, aí eu fiz um ofício para o tribunal, mandar essas contas, não fui atendida, lógico, porque eles são superiores, não mandaram essas contas, mas pelo menos as que estão aqui, presidente, põe a mão na consciência, se pode para votar, para a gente votar essas contas, não importa a decisão da Câmara, porque naquele momento, que foi votada as contas do prefeito atual, teve uns que votam as contas e dois a favor, mas eu quero ver agora o que vai acontecer, muito obrigado. 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 Obrigado.